Ganhei uma galinha caipira Dos mais velhos aqui Gravado aqui nessa casa aqui Leonel Valeu, Deus abençoe todos vocês Brigadão, tá bom? Valeu, manda um abraço, vocês tem filhos fora ou estão tudo aqui? Léo Jardim, lá em São Paulo Luísa, o Carlos Meu Deus Pronto, olha aí Pronto, eles vão ver lá em São Paulo Onde eles estiverem Aqui é nosso amigo, Levi Valeu, um abraço Tchau, Deus abençoe todos vocês Amém